Estamos aqui agora, andando de boi, na Tailândia. Só estou rezando aqui, está vendo? Olha só, estou rezando para não levantar o rabo e fazer foco. Isso aí, se vier, vem bem na minha cara. Nossos colegas... Olá! Olá, Brasil! Meu Deus, calor! Estou gostando do cheirinho. Estou gostando do cheirinho agradável. Arranca esse cacho de banana aí. Nossa! Estou gostando do chão de fazer feio, o que ela faz? Isso! Estou gostando do outro lado. Vamos lá! Desculpe! Olha, isso é cansou de puxar a carroça. Agora vamos parar. Olha, essa é a Clarissa e esse é o Thiago.